O marido de Ana Ickmann, Alexandre Corria, divulgou nota de esclarecimento neste domingo sobre a acusação de ter agredido a esposa. Ele nega ter dado uma cabeçada na apresentadora da RACORD, como veiculado na imprensa. O caso foi registrado em um boletim de ocorrência na delegacia da cidade de Itu, no interior de São Paulo. De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais deem uma cabeçada nela. Como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno, diz a nota. O texto ainda acrescenta. Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servia a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim tratam as sete mulheres com quem trabalho no meu escritório. A briga do casal aconteceu no sábado. Segundo o boletim de ocorrência, Ana Ikman e Alexandre Corria estavam em casa com o filho do casal, de 10 anos, e funcionários. Quando começaram a discutir, a situação teria assustado o menino, que saiu do local. Ainda segundo o BU, após a discussão, Alexandre teria pressionado Ikman contra a parede e ameaçou agredi-la com cabeçadas. A apresentadora teria conseguido se afastar e, ao tentar pegar o celular para ligar para a polícia, teve o braço esquerdo atingido pela porta de correr, fechada pelo marido. A apresentadora do Hoje em Dia foi até a Santa Casa de Itu, onde passou por atendimento médico e foi liberada. A apresentadora foi escoltada pela polícia até a delegacia e preferiu não solicitar medida protetiva. A equipe divulgou notas sobre o ocorrido e disse que, ela felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física. a apresentadora foi escoltada pela polícia também chamada pelos pretendistas. a seleção... a representadora... a Bene FOX... a Áedra ou a A,